Bom dia crianças, por aqui estamos assim, de grudinho, porque ele acorda e ele fica de preguicinha, igual amanhã, aí a gente fica um pouquinho na cama e tal, aí já já daqui uns 20 minutinhos a gente vai levantar e vou dar um cafezinho dele. Gente, vou me maquiar agora, já preparei a pele, né, e agora vou passar a base, eu comprei essa base aqui, porque ela é muito boa, eu paguei R$ 1.300 só, ela é da Dior, ó. Amor, quanto amor? R$ 1.300. Sério, vida? Sério. Você gastou R$ 1.300. Sério? Nessa base aqui? Uma base. R$ 1.300, amor? R$ 1.300. Não, você não pagaria não, se fosse você. Tô falando sério. Sério, você não pagaria não? Ela faz o que no rosto, ela coloca uma pele nova, é? Você precisa disso aqui de R$ 1.300, amor? Preciso, porque fica, mate a pele. Não passa a oleosidade da pele. Mate, mate, mate. O negócio não desse R$ 1.300, amor? É, pô. Uma base? É. Rapaz, cê é doido. É, cê é boa. Não quer não. Agora vocês que estão curiosos, né, pra saber quanto que foi o valor desta base aqui, que eu falei que foi R$ 1.300. Não, foi R$ 1.300. E aí eu falei, ele tomou um susto na cara dele pra melhor. Mas foi R$ 1.300, gente. Nunca, nunca pagaria R$ 1.300 numa base. Porque eu não pague minha língua um dia e compre um desse valor. Mas hoje, começando com ciência, eu não pagaria R$ 1.300 numa base, tá? Eu tenho pena do meu bolso. Mas será que foi R$ 300. Mas ela é muito boa, gente. Ela adiou. Ela tem uma cobertura leve, mas também dá pra fazer mais camadas e ficar mais rebocão, sabe? Alguém que quebrou, né? O meu iluminador, né? Aí ela pega e vira pra minha cara e fala assim, Não, amiga, eu vou consertar. Aí ela quer me jogar um acetona aqui dentro pra consertar e deixar assim. Foi R$ 1.300, amiga. Pago. Ixi. Você paga, amiga? Não é iluminada. Ixi, ela é isso, bebê. Ela é isso. Esqueça. É aleatório que do nada a gente fica fazendo. Aí tá eu e Jeca aqui. A gente tá discutindo sobre uma coisa. Vamos pedir a opinião de vocês agora. Segundo Jéssica, quando a gente dorme, a nossa alma tira um tempo, né? Pra ela, pra descansar e tal. Desparecer, fazer umas coisas. Então a gente fica sem alma no corpo. Aí ela disse que quando a gente dorme, a alma sai do corpo. Aí no caso, se você dá um susto numa pessoa dormindo, a alma não tá no corpo. Aí no caso, ela não volta mais. Na verdade, procede isso, gente. Realmente, a gente fica sem alma quando a gente tá dormindo. Amiga, porque você acha que a alma, ela sai do corpo, amiga? Não, são as pessoas que falam. Não sou eu, Jéssica, que eu já ouvi essa história. E aí quando você tá dormindo, sabe aquele sustinho que você tem aqui? Como é o sustinho? Assim. É porque a alma tá voltando pro seu corpo. Ah, esse momento tava, mas voltou pro corpo, no caso. Ah, ela tá dando um rolé. Foi dar um rolé, fazer um passeio, uma estoura, descansar. Tirar uns dias e tal, leve. E na hora que quando ela entra no corpo, o corpo faz como? Como é o corpo faz? Olha, eu morro, Jéssica. A gente hoje veio no shopping, fazer o que, amiga? Comprar. A gente vai comprar o presente de Titina, né? Pro aniversário da... E aí a gente vai comprar o presente. Vem comprar também a roupa de acordo, que ele vai pro aniversário. Que ele tem que ir chique, né, amiga? Lindo. Mais lindo que ele já é. É impossível, né? Impossível, mas... E também, aí eu perguntei a ela o que ela queria ganhar de presente. Ela me falou que queria um bolo de chocolate e um bolo de morango. Pra mim, ela falou que queria arroz e feijão. E depois ela falou que queria uma sereia. Então eu vou ter que arrumar um bolo de chocolate e um bolo de morango. Uma sereia. Arroz e feijão. E mais um presente que a gente vai comprar à parte também. ...do dia concluída com sucesso. Só sei que vai dar trabalho, viu, pra Titina abrir esses presentes aqui. Bichinha. Gente, você acredita que o presente... Os presentes, né? Gente, foram tão legais que eu estou mais empolgada para que ela abra do dia própria de ganhar esse presente. Porque, gente, é aquela coisa top, velho. E, tipo assim, a gente vai brincar muito. Eu acho que eu vou brincar muito com ela. Porque tem que... É massa. Eu não vou contar aqui o que foi que eu comprei porque é capaz dela ver os stories e saber, entendeu? Então eu não vou contar. Mas quando eu abrir com ela, eu mostro pra vocês. Vocês vão gostar muito. ... ... Gente, cheguei em casa. Tô cansadinha hoje, viu, que eu acordei cedo. Eu acordei seis horas hoje. Seis da manhã. O dia foi corrido, foi puxado. Na sacola. Ficou lá. Vou ter que passar pra buscar. O presentinho de Apolo, gente, que eu comprei de Valentina, eu escondi, que eu vou dar só no sábado. Ele amou. E eu, gente, tinha que comprar até outras coisas. E o rapaz lá que fez, não colocou. Eu comprei dois dinossauros pra ele. E não colocaram na...